Eu sou a professora Sônia e hoje vamos para o cálculo de algumas figuras planas. A primeira figura plana que nós temos aqui é o quadrado, né? E a primeira coisa que vamos fazer é colocar a fórmula do quadrado, a área que é igual a L ao quadrado, né? Agora vamos identificar, ó, nós temos aqui os lados do quadrado e vamos aplicar na fórmula. A área é igual, no lugar do L, eu vou colocar o valor do L, que é 5, 5 elevado ao quadrado. A área é igual, o que é o 5 ao quadrado? O 5 ao quadrado, eu vou pegar o 5 e multiplicar ele duas vezes, 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Portanto, a área é igual a 5 centímetros ao quadrado. O mesmo agora para o retângulo, vamos identificar o que é o 8, é a base e o 3. O 3 é a altura, que é classificado pela letra H. Qual a fórmula usada? A área é igual a base vezes a altura. Essa é a fórmula. Vamos substituir. A área é igual a base, que é o 8, vezes a altura, que é o H, que é 3. Portanto, a área é igual 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Vamos agora ao trapédio, vamos identificar aqui quem é quem. O 5 vai ser a base menor, o 10, a base maior, o 8 vai ser a altura, que é classificado pela letra H. Vamos agora à fórmula. A área é igual, abre parênteses, base maior, mais base menor, vezes a altura, que é o H, tudo isso dividido por 2. Vamos agora substituir. A área é igual, quem é a base maior? Base maior é o 10. Quem é a base menor mais base menor? Base menor é o 5, vezes o H. Quem é o H? 8, tudo isso aqui dividido por 2. A área é igual, 10 mais 5, 15, resolvendo parênteses, vezes 8, dividido por 2. A área é igual, 15 vezes 8, vai dar 120, dividido por 2. Portanto, 120 dividido por 2, 60 centímetros quadrado. É o resultado, é o resultado do trapézio. Agora, vamos ao triângulo. O triângulo, esse 10 aqui vai ser a base, né? E esse 6 aqui vai ser a altura, né? Então, fórmula do triângulo. A área é igual, base vezes a altura, dividido por 2. Então, a área é igual, quem é a base? 10. Quem é a altura? 6, dividido por 2. A área é igual, 10 vezes 6, 60 dividido por 2. Portanto, a área é igual, 60 dividido por 2, 30 centímetros quadrado. Agora, vamos calcular o círculo. O círculo, isso aqui chama-se raio. E a fórmula do círculo? A área é igual ao pi vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula. Não esquecendo que o valor do pi é igual a 3,14. É só substituir. A área é igual, no lugar do pi, eu vou colocar o valor, 3,14 vezes. E o valor do raio? Tá aqui, 10 ao quadrado. A área é igual a 3,14 vezes. O que é o 10 ao quadrado? O 10 ao quadrado nada mais é que o 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Então, no lugar do 10 ao quadrado, vou colocar o resultado 100. A área é igual, 3,14 vezes o 100 vai dar 314 centímetros ao quadrado. Então, vamos lá.